Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos contar a história de Daniel, um homem que viveu há mais de 2.500 anos atrás. A história de Daniel é uma das mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia, e com certeza vai nos ensinar muitas lições valiosas. Desenvolvimento Daniel nasceu em Jerusalém, por volta de 620 antes de Cristo. Ele era um jovem judeu, filho de uma família nobre e influente. Quando tinha cerca de 15 anos, Jerusalém foi conquistada pelo Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor. Daniel e muitos outros jovens judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Lá, Daniel se destacou por sua inteligência e sabedoria. Ele foi escolhido pelo rei para fazer parte de sua corte e receber um treinamento especial. Daniel não apenas aprendeu a língua e a cultura babilônica, mas também se manteve fiel às suas raízes e à sua religião. Ele se recusou a comer a comida e a beber o vinho oferecidos pelo rei, por considerá-los impuros. Em vez disso, pediu para receber apenas legumes e água. Com o tempo, Daniel se tornou um dos principais conselheiros do rei Nabucodonosor. Ele era respeitado e admirado por todos, tanto pelos babilônicos como pelos judeus que estavam exilados na Babilônia. Daniel viveu muitas aventuras emocionantes e passou por muitas provações durante sua vida. Ele interpretou sonhos, enfrentou a ira de reis poderosos e até mesmo foi jogado na cova dos leões por causa de sua fé. Conclusão A história de Daniel nos ensina muitas lições valiosas. Ela nos mostra que, mesmo em situações difíceis, podemos nos manter fiéis aos nossos valores e crenças. Ela também nos ensina que, com perseverança e inteligência, podemos superar obstáculos e alcançar o sucesso. E, acima de tudo, ela nos ensina que a fé em Deus pode nos sustentar e nos guiar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Esperamos que vocês tenham gostado dessa história inspiradora de Daniel. Se quiserem ver mais vídeos como este, não deixem de se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários abaixo. Até a próxima!